Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online Para mais um episódio aí da nossa série Que porra é essa, mané? De GTA V Vida Real, galera Eu já tô aqui com o Rafa, mano Manda um salve aí, Vian E aí, molecada? Suave? Suave? Brite? Galera, tô aqui, né, mano? Hoje eu tô animado pra trabalhar, cara É de boa E se liga, hoje é o dia da balada lá Você tá ligado, né, mané? Tio, de hoje não pode passar, não, cara E se liga, galera Desde já que eu gostaria de pedir a vocês pra tá deixando aquele like aí, mano E se é a sua primeira vez aí no canal Seja muito bem-vindo E já se inscreve, beleza? Ative o sininho aí Que sempre que sai Vai chegar a notificação pra você A descrição então fechou, mano Olha aqui, galera, ó Tá apontando aí Essa planta daqui Tá bonito essa planta, hein? Tá inchado? O Gordinho, eu disse pro Gordinho trazer a inchada Aí não trouxe, não Ah, o Gordinho Não adianta tu falar com o IP trazer a inchada Ele falou que não vai capinar isso aí, mano Olha como é que isso aqui tá Eu disse pra ele trazer pra mim e capinar Ele não se quer, né? Só tá crescendo, mano Só tá crescendo Olha aqui, galera Se liga, mano Tá com esse fusquinho aqui, galera A gente não tem que fazer muita coisa nesse fusca, entendeu? O dono dele simplesmente, galera Pediu pra gente poder deixar os vidros escuraço aí, mano Quitaço Ninguém vê nada lá de fora Então, galera Qual foi? Audizão ali, ó Audi Ah, sim Nossa, é mesmo o Audi A8, mano Então Tranquilão Então já vamos colocar isso em seu filme aí, Rafa Pra gente não demorar, mano Porque senão a gente vai... Deixa eu abrir aqui pra ti Que o João Marcos deve estar no... Ah, o João Marcos é uma miséria Ele tá mexendo até hoje, pô Tô falando, ele tá mexendo no motor, pô É Aí, galera Vamos deixar o carro aqui, mano, ó Rafa, já pega lá Eu já vou tirando aqui, entendeu? Os vidros Pra gente estar colocando, beleza, galera? Beleza A gente só vai colocar os insufilmes aqui no... No Fuscão, galera Entregar o Fuscão Pegar meu carro, tô nem Só deixei lá mesmo, galera Porque não tinha outro lugar pra descar E deixei lá Coisa rápida mesmo Peguei agora já são duas horas da tarde A gente vai colocar um insufilme E assim que a gente terminar Eu volto, beleza? Então, fiquem no aguardo aí, mano Aí, galera Voltei aqui, mano Ó, se liga Serviço completo, beleza? Já colocamos Se liga Mano Já vai dar três horas da tarde Vou passar na casa do nosso parceiro Lá pra ele ir com a gente na balada, beleza? Hoje é dia de curtição Pode crer, mané? Não vai faltar a curtição Não vai faltar, mané E eu não quero chegar atrasado, não João Marcos Oficina é toda tua, hein, mané? Falou com Deus aí Tô indo embora Valeu, chefia Tamo junto aí, ó João Marcos é um viado mesmo, né? Em vez de ir pra cá e descansar Dizer que vai continuar mexendo esse motor Só que essa porcaria desse motor dele Nunca fica pronto, cara? Eu sei lá o que ele fez Ele tinha errado no negócio lá E voltou de novo Qual foi? Ele tinha errado no motor ali Não deu certo o que ele quis fazer E tá fazendo tudo de novo Ah, sim, sim Hoje é quinta-feira, cara Tá ligado? E tipo Não é sexta Ligou? Ah, hoje tem, cara Tava esperando o show Hoje tem show lá, mano Nossa, vai ser suado Vai ficar Rafa Até as meia-noite O cara freio de uma vez aí, ó E não dá certo também Que vai virar, não Se liga Não, é... Tá louco Tá, mas aí Que deu lá Saí com ela, mané? Chamei ela pra ir lá no Monte Chile Eu aluguei uma XT-660 É, mano A bici trouxe a XT aqui pra oficina Já deu um grau nela, entendeu? Deixei ela brilhando, brilhando, cara Passei uma serinha Pro tanque dela ficar de boa E foi, cara Encontrei ela no posto de gasolina Saindo da cidade aqui, né? A gente tinha marcado de encontrar lá Cara, subimos Foi inventário de deixar ela pilotar a XT Na hora de subir, mané Meu Deus A ideia do homem Tá louco A moto é muito forte Ah, deu pra mulher Tá doido Eu falei, não Que eu leve Não pode deixar que eu vou levar Falei, não Pode deixar que eu vou Fui conversando, conversando, conversando Conversando Junela, mané Polô Aquela rampinha Ela falando que quer saltar de paraquedas Namoro, não sei o que que tem Eu peguei E agora, cara Mentirando Três caras Coelho de malucão Trinta anos Perdeu o bebê Sem dessa, não, mané Eu já entreguei uma saveira Aqui, Rafa É, aqui, ó É, legal Entradinha, cara Dá uma fazendinha aqui, cara Esse lado ali Esse espaço aí da nossa esquerda Olha o carro aqui, ó Faz assim, Rafa Vai lá E tira meu carro, mano Que eu vou deixar o Fusco ali de baixo Vou até chegar ele aqui Mais pra frente, ó Aí, ó Já passa com ele E fica aí na saída Aí, mané Aí, galera Vamos só colocar o Fuscão aqui Agora, de boa Aí, galera Tranquilão Galera, vocês que não sabem De que vídeo é esse Que eu tô falando, né, mano Que eu saí com a guria, entendeu Saí com a Suyane É o último vídeo Que saiu de vida real, beleza O link tá aí na descrição, beleza Vambora, Rafa Tem que lá olhar Tem que lá olhar Vambora Já tá tudo certinho Amiga Era só trazer o Fuscão, né Qual foi? Amigas Amigas Porque amigas, cara Coisa de combustível Você tá ligado Que que é isso aqui, né Gás Algás Algás Vambora Alô, vambora, mané Que a gente não tem tempo Tá doido, Rafa Mas, cara Eu tô na dúvida Eu não sei o que que eu faço, mané Não sei Não sei o que que eu faço, entendeu Ah, velho Tem que tomar Se for da hora Dá pra achar Não, ela é gente boa pra caramba, velho Gostei de conversar com ela, entendeu Ela parece ser legal Ela não gosta muito de sair Isso É um ponto positivo, entendeu Ponto positivo Como é que você não sai de casa Já chega marcando um gol, já, cara Mas eu tenho que ver, cara Eu tenho que ver se a galera aí também Vai querer que eu Traga mais vídeos com ela Eu não sei, mano Mas hoje não, cara Hoje não Hoje é dia da balada Pelo amor de Deus Vambora Tem dia já que a gente sai dessa balada E deixa eu te falar O Dudu falou que a gente pode passar na casa dele Que hora? Sabe o que eu não sei? Ih, mané Eu vou ter que ligar pra ele Vou ter que ligar pra ele então, Rafa Você liga ou eu ligo? Não Se eu chegar lá em casa A gente liga pra ele Ah, tá Acho que é Ah, meu carregador Meu carregador Meu celular tá sem bateria quase Aí, tá vendo Dá nada, mané Chegar lá eu ligo Se eu ligo pra ele do fixo lá Aí a gente já vê a hora Que a gente Vai passar e pegar ele Pra gente já descer pra balada Mano Eu vou evitar beber hoje Do Rafa Que eu quero curtir, mané E ela Não, porque se eu ficar Eu fico bebendo, mané Aí bate um cansaço Bate um sono Se ligou? Aí dá vontade de vir embora Não me animo Que embora? Até parece que tu vai embora Ó, aí se liga Tá caído no chão lá Mas tu não vai embora E sem contar que eu vou estar dirigindo Não, então eu vou fazer assim Tu vai dirigir, tá? Então eu não bebo Vai, tu pode, mané Eu não Então a gente pede pro Dudu dirigir, mané Ele falou que não Oi Dudu Que que não bebe, que rapaz Não tem problema Ah, então a gente vai a pé nessa porra E vai voltar de busão Então já é Ó o fucão Ó o fuscão ali, mané Doideira, hein A gente vai a pé e voltar de busão Porque ninguém vai beber Os três vão querer beber Se ligou? Só que bebe e fica muito crazy Ah, pode crer então Aí galera, ó Já chegamos aqui, mano Já tô aqui em casa Vou parar o carro Mais em cima da calçada Ó esse busão passando aqui Agora tem essa rota de ônibus aqui, velho Pelo amor de Deus Passa direto Pelo amor de Deus, cara O ponto dele é logo ali na frente ali, ó Mas tranquilão, galera Eu vou entrar aqui agora, mano Com o Rafa, beleza? A gente vai se arrumar Quando a gente já tiver Tudo Com tudo pronto aqui Pra gente tá indo pra balada A gente vai e vai passar na casa Do Dudu, né, mano? Pra ele tá indo pra balada com a gente, beleza? Vai nós três pra balada, fechou? Então aguardem aí, mano Que a gente já volta, ok? Vambora, Rafa Você trouxe umas roupas, né, viadão? Trouxe, trouxe Então beleza, então Aí, galera Já voltei aqui, mano Se liga, ó Já tô no naipe O Rafa também já tá no naipe Caraca, mano Hoje é o nosso dia, hein, mano Hoje é o dia, moleque Cara, hoje vai Ai, meu Deus Tomar um vinho aqui Tá indicado com a mina lá A mina não sai da cabeça Vai no vinho Eu vou no uísque Caguei pra tu Nossa, danada Já vai descer Vai descer quente Já pra balada Já então, né? Beleza Vamos embora Olha pra tu ver Vai dar onze horas A gente tem que chegar lá Meia noite E tem que passar na casa Do Dudu primeiro Beleza? Uhum Mano Eu não sei Se eu vou jogar ideia Em alguma mulher hoje Entendeu? Ah Não sei, cara Tô pensando Tô pensando Vai ser só eu E o Dudu na pista Vambora Mas vambora, vambora, galera Vambora pra balada, mano Vambora ver o que vai dar Aí, mano Tu dirige, beleza? Tu já assumiu a responsabilidade Já Tá na minha mão já o negócio Ficar dirigindo pra tudo Tá muito folgado Passa lá na ele E falou, mano Que tá na casa De não sei quem Tu viu? Diz ele Que tá na casa De uma mulher aí Ô, Rafa Que filho Caô, caô É tia dele 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 Eu me meter a sair Mulher Não é nada Dudu é cheio Dos caô, mano É tia Já mandei mensagem Pra ele Ele falou que é só A gente passar lá Que ele vai estar esperando A gente na porta Ah, em cima Tá de boa Pode ir Vambora Mano Doce, ó Que que você acha, Rafa? Foi o PC ali Namoro Ou eu curto a balada Hoje, entendeu? Você pede a Lena Mor Que você já tá pensando Pra caralho Porra, mané Eu tô indeciso Pra caramba, doido Mas você não acha Que tá muito rápido, não? É lá que tá aberto Meu Deus do céu Ué, então eu troco ideia Mais com ela E espera um pouco Ah, cara Eu não sei Sai daí com ela, Leonor Marca, marca agora Um jantar Um negócio assim Sei lá Um jantar? E troca ideia com ela, ué Ver o que que ela pensa Só que eu não gosto De comer em público, não, mané Ah, para, mano Caraca, mané Esse não Que não abre Aí, mané Só vai, só vai, mané Caralho Que demora Eita Isso é porque abriu pra gente O sinal ali, hein E aí, vou meter luz alta No zóio dele agora Vai, vai Vai com luz alta Vai, vai com luz alta Caralho, mané Vai arrumar confusão aí Eu não quero ir pra balada Cheio de Cheio de nada, né Passa, rapaz Ah, véi Fechou Vai sim mesmo Vai sim mesmo Vai sim mesmo Opa E aí, tia zona Tia zona ali De novo, não vai trocar ideia Com ninguém O Dudu tá Tá na outra Tá na outra Eita, porra Na outra direita A nossa direita aqui Já tá ligado Já, já vim nesse lugar aqui A nossa direita aqui Na outra Sim, pô Mas tô falando Se você pegar a direita aqui Não vai dar certo, não Ah, eu vou ter que dobrar Essa lá no outro lado Vou ter que pegar mais farol Entendeu Não, porque eu acho Que você pegar essa direita aqui E dobrar a esquerda Pega menos farol Não, se eu dobrar ali Eu vou ter que esperar O farol lá Pra dobrar a esquerda Nessa aqui, não Se elas putas me travaram agora Aqui você vai esperar o farol É melhor pra dobrar a direita É melhor Não, é que não era pra ter desarrombado Aqui na minha frente Pode crer, pode crer Vamos aguardar Esse final abre Rapaz, você destraga meu carro Desconto seu salário Vai achando que eu tô de caô Aí, Manel Se não abriu Oi, oi, oi Chama esses caras na buzina aí Ô, meu filho O farol não é brinquedo não Para com isso aí Calma, filho Tá doidão? Fica piscando o farol, hein? Como é que é a casa Aquele viado lá? Cadê ele? Ele falou que vai estar onde? Ele quer estar na frente Lá tem lá, ô, cuzão Cadê ele? Deixa eu baixar o vídeo Deu um berro pra ele Cadê ele, mané? Ô, Dudu, viado Ah, lá do do lado da rua, né? Pera aí Qual é, Dudu? Corre aí, mané Cuidado aí Corre aí Chega aí, ó Vambora, mané Entra aí, ó Caraca, galera Aí, ó, mano Não só ouviu Já tô até gravando já, mané Tá gravando já E aí, rapaziada Tranquilo? Tranquilo, como um grilo Caralho Galera, o canal do Dudu Também tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece, mano Só vamos, Dudu Tá animado, cara? É hoje É hoje É hoje Ou não é hoje, cara Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou... Cuidado, rapaz O que que tu vai fazer, mano? Eita, pô O que que tu vai fazer, cara? Já volta aqui Ah, sim Nossa Dudu, tô falando com o rapaz De volta de voltar, mano? É tu e o rapaz O rapaz O rapaz É uma mina aí Que dirigir o que, cara? Deixa o carro lá, cara Eu tô drogado, Dudu E tem uma mina aí Que eu tô trocando ideia com ela, mano Eu saí com ela ontem, entendeu? E eu tô pensando aí Apaixonado, hein? Pra eu pegar ninguém hoje não, mano Eu não sei, cara Eu não sei, cara Eu não sei se eu vou começar a namorar, entendeu? Vamos ver que... Ah, mas aí se tu for começar a namorar Pensa hoje com uma despedida de solteiro, pô Ah, isso aí eu não... Tá me tirando, mané Não sei o que eu vou fazer Eu tô confuso Tô confuso, tá ligado? Para de rir de mim Cês tá me tirando Tá fulgado já, nego Caraca, já buguei minha mente aqui, mano Mas só vamos, cara Só vamos que a gente já tá chegando E eu vou... Eu vou dançar Dançar eu vou Vai dançar? Que bom, mano Aí, já vai, já Caraca Caraca, é tão triste, velho Quando cê tá... Cê tá... Um cara dirigindo teu carro É estranho Havana Tensa, cara Eu tô tenso, eu tô tenso Aí, galera Ó, a gente já chegou Nós já chegamos aqui na boate É logo essa esquerda aqui, ó Caraca Tá cheio de carro, velho Tá cheio de cara E tem uns malucão ali na frente, hein Deixa aí, mané Deixa aí, ó Aí Eu peço pro tiozão ficar de olho pra nós Tranquilão Só tranca tudo aí E aí, mulherada Caraca, mulherada Tá como, hein Vai curtir ou não vai hoje? Pô, mano Pô, louco Tá com as nove aí, a mané Caraca, estranho esses caras Estranho esses caras que ficam fumando baseado aí na porta, né, velho Pô, na cara de pau, né, mano Na porta da boate, mano Estraga o clima Qual foi? Tem vergonha, não Brincante... O cara brinca demais, mano E aí, tiozão, beleza? Vou entrar aí, falou? É nóis, mano Qual que tá? Comi aí, tiozão, beleza? Eu já vou chegar no fico já Você já vai? Vambora Ah, mano Que isso, cara? Pra que beber, mano? Vê... Ô, ô, ô... Ô, Dudu Se você for beber, bebe só uma dose, cara Não faz igual que dia que tu bebeu 15 de dose, né, mano Não, mano Hoje eu vou bater meu recorde Olha ali, mano Olha aqui, olha ali, velho Pô, que difícil Nossa, velho Hoje o boate tá... É, não, já que tá, né, né De rolo, eu vou aproveitar, falou Que isso, mané Tu vai curtir comigo, não? Ó, o som tá como, velho Dança comigo, ó Vai Qual foi, Dudu? É, som? Ô, Dudu, chega, mano Ô, rapaz Bora, bora, bora Que isso é, ô, galinho Só pra chegar Falou, mané Ô, mané Calma aí, velho Vai com calma, velho Ah, que isso Vai com calma, Dudu Ô, o Rafa foi lá pra dentro, cara Ô, Rafa entrou com a mina? Ah, mentira Ah, você tá mentirando Que o Rafa entrou com a mina Ah, é Não, vamos Não, vou gastar Vou gastar Não, a gente não vai poder entrar ali, não, mané Ele só pode entrar quem entra com mina, tá ligado? Ah Ah, vamos ficar aqui de boa mesmo, então, Dudu Tá ligado? Mó vacilão, mané Abandonou Vou pegar uma garrafa aqui Vou pegar uma garrafa ali Pega lá, pega lá Bora, bora Ô, tia zona Eu não quero Eu não quero isso, não Me dá só uma garrafa aí Me dá uma beireja aí, beleza? Aí, tia zona Obrigado, mané Isso, novinha Fala tudo Oi, Matheus Não, não Ô, Dudu Vai tomar uma não, mano? Pô, mano Não, você já tomou Não Não, cerveja Eu não curto cerveja direito, não Pô Essa porra Ei Mais água? Até precoce Precoce Caralho Essa cerveja Tá da hora, cara Ô, DJ Caraca, velho Deixa eu pedir, DJ Ô, DJ E o hit do carnaval, mano Deu onda, pô Coloca o sabão Coloca o que aí É nóis, mano Bebê mais uma Só mais um Só mais um Só mais um Ah, velho Ô, rapaz Desse jeito não dá não, velho Daqui a pouco o Dudu começa a passar mal aí, ó Vai cair 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 Ah, eu vou ter que levar ele Pra casa Tá ligado? Pra mulher Pra mulher Na casa da mulher Tá ligado? Ah, eu vou descer pra pista Ó, me chamando de nome Ô, Dudu Terminar aí Tu desce aqui Pode crer, mané Yeah Tá, velho Ai, meu Deus A voz do cara, galera Já tá bambiando já, mano Cadê as mina Que fica dançando aqui Cadê Deixa eu ir no corrimão Aqui que eu quero ver as mina Que fica dançando aqui, mané Cadê, ó Tá vindo, tá vindo Tá vindo, mano Espera Vem, Fia Vem Ih, o Rafa Vai entrar de novo, Rafa Aonde? Ah, não Achei que tu tava vindo lá Com a mulher lá Ô, Fia Tu vai vir Vamos dançar Que me deu na loira ali Que isso, mané Que isso, mané Que isso, mané Vai dançar, mano Senta, loucão Puta Senta aí, mané Senta aí, Dudu Vamos dançar, mané Vamos dançar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, dá caô isso aí Vai, dá caô Vai, dá caô Ele vai começar a mexer com mina dos outros aí Rafa, eu também tô veitonto, cara Também tô veitonto, hein Vamos lá, vim antes Vamos lá Eu e tu, fio Ô, Dudu Não, 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 novinha Não, não leve ele, não Ô, Dudu Eu vou cabelar Eu vou cabelar Não, Dudu Não, Dudu Não, Dudu Não, Dudu Vamos sair fora, mano Vamos sair fora, Lili Vamos sair fora A mulher me chamou lá, cara Para com isso, Dudu Caraca, mano, cara Tá chorando, Rafa Ô, Rafa, eu falei Quantas horas, mano? Já é seis horas da manhã, já, Dudu Seis? Você tá provando Foi um momento de prazer Ô, Rafa, filma isso, Rafa Filma isso, Rafa Eu vou te filmar e vou te ver uma charada depois Eu vou te filmar e vou te ver uma charada Tá dormindo em pé, mané Tá dormindo em pé Tá doidão Caraca Ô, Dudu Vamos embora, mané Vamos embora Já chegou hoje Vem, Dudu Vem, Dudu Vem, vem, vem Vem, vem A loira tá aqui A loira tá aqui, ó Vem, cheguei Vamo, vamos, Dudu Vem, vem, cara Ô, Dudu Os caras não tão falando nada de tu, não, Dudu Ô, meu Deus do céu Caraca, velho Caraca Os caras não tão falando nada de tu, não, Dudu Os caras não tão falando nada de tu, não Os caras não falam nada de tu, não, Dudu Ô, segurança Não, Dudu Para de brigar com o segurança Ô, meu Deus do céu Eu vou pro Dudu Vai ter que derrubar o Dudu Cara, cara Não, vai ter que Não, mano Olha o segurança desviou dele, mano Vai dar foto com o Dudu esse cara aí Ô, Rafa Pega o carro lá, Rafa Pega o carro, mano Vamos sair fora daqui Ah, Dudu Não vou andar contigo mais, não, mano Vamos sair fora daqui, logo Vai vir polícia aí, Dudu Vai vir polícia Vem, Dudu Vai daí, mané Entra no carro, Dudu Rápido Entra no carro, Dudu Rápido Entra no carro, Dudu Ô, Rafa Leva ele que eu vou conversar com a polícia aqui, beleza Beleza Eita, porra Não, atira não, polícia Ô, meu senhor Meu senhor Deixa eu conversar com o senhor aqui primeiro Calma aí, ó Não, meu senhor Ai, meu Deus Ele vai atrás dos caras Ô, meu senhor Não precisa ir atrás deles, não Eles tão de boa Eles tão de boa Foi os caras que arrumou confusão Foi o cara que arrumou confusão ali, ô Seu polícia, beleza É, foi esses ali mesmo Que eles tão deitados no chão ali, ó Infelizmente eles brigaram Estavam os dois bêbados O outro já foi pra casa Esses aí eles caíram, mano Mas caíram porque eles tão bêbados, beleza Caraca, mano Até a porta do carro O cara aí já caiu Balada, mano Nem deu pra curtir direito, beleza Puta que pariu, mano Isso é foda, galera Mas é isso aí, galera, ó Vou ter que esperar o Rafa Like aí, não, beleza Se inscreve aí no canal Se é a sua primeira vez Seja muito bem-vindo, mano E já ative o sininho aí Que sempre que sair vídeo novo Vai chegar notificação pra você, beleza Os dois primeiros links Canal Dplay Que é o canal do Dudu E o canal Rafa Gameplay Que é o canal do Rafa, mano, ok Então é isso aí, galera, ó Muito obrigado por assistir até aqui, mano Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Tem que ir embora a pé agora, mano Ela veio quiet, hoje eu tô fervendo Ela veio quiet, hoje eu tô fervendo Ela veio quiet, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Deixa o pé, gente, vai voltar com a chão Tardero, vai Tardero, vai E aí